Chinga em outra vez, yeah Me chama FaceTime com a amiga Vamos atender uma orgia Que? Eu a conheci, eu se a meti Quando? Quando? El mismo dia Fala aí, seus variados Já faz o sinal da gangue bem bolada Lil Coffi trazendo o rex pesado Let's get it Let's get it Bora ouvir mais um som aí Já agradeço aos 794 E 4, escrito 93, rumo a mil variados Pra bugar o sistema Quer rexar essa música ou lançar essa música? Esse canal foi feito pra você Não cobra nada, sua peça Que você se inscreva, ativa esse vídeo A partir da gangue, da tropa de variados aqui da NET E trago pra vocês mais um som do moleque Mais um som dele Que fazia tempo que não lançava Mas eu trouxe um ontem E trago mais um porque lançou Lil Pump, let's get it Mais um som do moleque Lil Pump, cara Lançou mais uma braba pra nós Lil Pump com feed de Ness Contact É, e espanhol Bora ouvir Lil Pump aí Em 3, em 2 e em 1 E não esquece, ó Corrente brilhando Relógio estralando Corpo cheio e armado até os dentes Trazendo o rei é consciente Já vem Já desce, deu um like Já se inscreve, vai Se inscreve Se inscreve Eu vou esperar um pouquinho Vai, se inscreve Se inscreve Se inscreve Se inscreve E foi parte dessa trupe de maluco aqui Então, em 3, em 2, em 1 Bora ouvir Se eu sou Lil Pump Contact Com feed de Ness Bora ouvir Uh, tô eres uma puta e eu o sei Estás buscando que te de Pegadita a la pared Sucia Vamos a chingar otra vez Me llama FaceTime con la amiga Vamos a tener una orgia Que yo la conocí Yo se la metí El mismo día Mueve ese culo y te hago rica Mueve ese culo pa' mi combo Mamacita está bien rica Y más cuando en la boca te lo pongo Dame contacto Dame contacto Tu baby en el DM Yo saben lo que cargo Quieren la blanquita chiquita con vuelo largo Pero si no hay cien mil No saben lo que valgo Labios rojos como Lollipop En PR el amor se me llama y la Lambo truck Mmm Todo Gucci gun flu leo pong Y pa' las envidiosas no hay pong Hey ma Si soy una puta no lo sé Pero papi ya deje la fan Está mordida porque me alevé Yo estoy haciendo dinero sin OnlyFans Dame contacto Dame contacto Dame contacto Dame contacto Dame contacto Dame contacto Dame con algo me salgo Dame contacto Dame contacto Dame contacto Dame contacto Dame contacto Dame contacto Y me toco Dame con algo me salgo Estão aí seus variados Mais um som do moleque Lil Pump com um feat de Ness Contacto Dá-lhe aí, contacto Como eu já falei pra vocês Se o YouTube não bloquear Vocês vão ver esse react Por quê? Porque o som é insano O som é pesado A primeira que eu já trouxe do Lil Pump Cara, I am in the way In the way, se não me engano Não sei pronunciar em inglês Mas já foi uma vibe Calma, suave, cara É uma vibe pra você fumar uma erva nervosa Com certeza porque aquela música lá Com uma erva e um copo de lim Porque é estilo Lil Pump Não tem como dizer que não E essa vibe ele trouxe de novo Aquele estilo dele A pegada eletrizante, cara Contacto Você vê o beat, cara Que beat sensacional Você vê a letra Uma letra espanhola É, dá-lhe contato Dá-lhe contato Moleque é brabo, cara A letra Pra quem entende aí A letra é uma letra Seria sensacional O feat Pesado O clipe, cara Como se fosse Como dizem Aquela Aquele Como posso dizer pra vocês Assim A loop da câmera Assim Em volta do Lil Pump Assim Como se tivesse gravado No turno Daí a câmera já abre E fecha de novo Cara Na cara do Lil Pump E da Nance Cara Que é um som pesado Moleque Fit Letra Beat Flow E Lil Pump Como sempre É uma lenda, cara Da música Da música Do trap, cara E falando em Nance Me lembrei do Fred Krug Minha pequena Nance Insano, cara Insano Beat Letra Musicalidade Do começo ao fim Lil Pump Tava falhando falta E trouxe dois sons aí Bora esperar Os próximos lançamentos Do Lil Pump, cara Porque sempre vai ser Uma caixa de surpresa Um som melhor que o outro Um fit melhor que o outro Uma letra Um clipe Uma vibe Sinistra Melhor que a outra Gostou? Lil Coff Gamou E é fã do Lil Pump Por isso que trouxe aqui no canal Então já desce Deve um like Se inscreva E vai partir da game Fui Deus com Deus E fui